No mesmo tempo me tornou a vir o meu entendimento E para a dignidade do meu reino tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor E me buscaram os meus capitães e os meus grandes E fui restabelecido no meu reino e a minha glória foi aumentada Mas agora era um outro Nabucodonosor Agora no verso 37 nós lemos Agora pois eu, Nabucodonosor, louvo e exalço e glorifico ao rei do céu Agora é um homem convertido falando Eu louvo, eu exalto, eu glorifico ao rei do céu Porque todas as suas obras são verdade E os seus caminhos são juízos E pode humilhar aos que andam na soberba Ele aprendeu na sua própria experiência Nabucodonosor está dando aqui o seu testemunho O testemunho do amor de Deus O grande e incompreensível e infinito amor de Deus Olá meus amigos e irmãos, segue essa parte do Senhor Jesus A loucura e conversão do rei Nabucodonosor No vídeo de hoje estaremos estudando o capítulo 4 do livro de Daniel com o pastor Samuel Holmes E ali poderemos ver a história de conversão do rei Nabucodonosor Esse capítulo 4 do livro de Daniel trata-se a respeito de um testemunho que o próprio rei Nabucodonosor escreveu Pois nessa história podemos ver que Deus não mede esforços para alcançar os seus filhos Pois ele mesmo permite que nós passamos por certos tipos de situações Para que nós possamos se converter, se achegar mais a ele Gostaria de te convidar a assistir esse vídeo até o final Para que você possa tirar alguma lição dessa história Pois poucas pessoas têm pregado a respeito sobre a conversão do rei Nabucodonosor Se você é novo por aqui e ainda não é inscrito no canal Quero te convidar a se inscrever no canal E se você gosta desse tipo de conteúdo Então peço que você deixe o seu like no vídeo Também compartilhe essa mensagem com mais pessoas Fazendo isso você estará ajudando esse ministério a crescer cada vez mais Que Jesus te abençoe, te guarde e fique agora com o vídeo Esse capítulo 4 de Daniel nos mostra, nos convence de como é difícil se perder Sim, é isso mesmo meu querido irmão, minha querida irmã A Bíblia nos mostra como é difícil se perder Porque o amor de Deus nos busca O amor de Deus nos persegue O amor de Deus corre atrás de nós E nós temos que insistir muito Em rejeitar, em desprezar o amor de Deus Em fugir de Deus Deus insiste incansavelmente em nos salvar É a graça divina O capítulo 4 de Daniel nos prova Este amor incansável e constante de Deus Em buscar salvar o pecador O capítulo 4 de Daniel é o único que não foi escrito pelo profeta Daniel Foi escrito pelo próprio rei Nabucodonosor Quando uma pessoa entrega sua vida a Jesus Ele é compelido, ele é impulsionado a partilhar com os outros sobre o gozo e alegria da salvação Nabucodonosor foi transformado de tal maneira que não podia se conter Não podia manter o silêncio Essa é a história de um rei prepotente De um rei que humildemente se ajoelhou diante do Deus de Israel E reconheceu-o como senhor dos céus e da terra A conversão de Nabucodonosor é um testemunho vivo Da persistência do amor de Deus E confirma a verdade de que é difícil se perder Porque existe a graça divina que nos persegue Ó quantos anos Cerca de 35 anos, mais ou menos Deus perseguiu este rei Nabucodonosor com a sua graça, com o seu amor Dando sonhos E queridos, Deus o alcançou A graça divina alcançou este rei Nabucodonosor Porque ele finalmente se rendeu a Jesus Cristo O pecador que quer fugir do amor de Deus Ele precisa desesperadamente fugir como uma presa foge do cão de caça Mas no momento em que este pecador que está fugindo do amor de Deus No momento em que ele cansado, exausto parar Ele vai ouvir os sons dos passos do amor e da graça divinos em seu encalço Se o pecador realmente não quiser ser apanhado pelo amor de Deus Ele tem que continuar fugindo e fugindo por anos e muitos anos Porque o amor de Deus nos persegue Não é fácil se perder, meu querido irmão Porque existe a graça divina A conversão do rei Nabucodonosor ocorreu quando ele tinha mais ou menos 60 anos de idade Daniel estava convivendo com o rei cerca de 35 anos Jesus contou-nos três parábolas E nestas três parábolas contadas por Jesus Ele ilustra o amor, a graça que nos persegue Que insiste em nos salvar A primeira destas três parábolas é a parábola da ovelha perdida A segunda parábola é a parábola da dracma perdida E então a parábola do filho perdido Estas três parábolas estão em Lucas capítulo 15 E queridos, as três parábolas confirmam a verdade de que é difícil se perder Porque a graça divina nos procura A graça divina nos alcança A ovelha foi encontrada A dracma perdida foi achada dentro de casa E o filho perdido voltou para a casa do pai As três parábolas ilustram três diferentes classes de pecadores A ovelha perdida ilustra aqueles pecadores que conhecem o amor de Deus A ovelha perdida conhecia o amor do pastor Sabia que estava perdida E podia balir alto para que fosse ouvida Mas não podia voltar sozinha Não conhecia o caminho para voltar sozinha Ela precisou ser buscada Carregada nos braços com carinho A dracma perdida, queridos Ela não conhecia o amor da sua proprietária Da sua dona E não sabia que estava perdida A dracma perdida não tinha consciência da sua condição Mas ela foi achada Foi achada sem fazer nada O encontrá-la foi uma iniciativa inteiramente da sua proprietária E finalmente o filho perdido Conhecido também como filho pródigo Conhecia o amor do pai Sabia que estava perdido E conhecia o caminho de volta As recordações do lar paterno E as memórias do amor do pai Constrangeram, impulsionaram aquele jovem A voltar para casa Para os braços do pai Essas três parábolas Ilustram o fato de que não existe Nenhum pecador sem esperança Por pior que seja a situação do pecador Existe esperança de salvação No livro Parábolas de Jesus Na página 206 Nós lemos um pensamento inspirado por Deus Ali diz assim Jamais é proferida uma oração Por vacilante que seja Jamais uma lágrima invertida Por mais secreta E jamais alimentado um sincero anelo de Deus Embora débil Que o Espírito de Deus não saia a satisfazê-lo Antes mesmo de ser pronunciada a oração Ou expresso o desejo do coração Sai graça de Jesus Cristo Para juntar-se à graça que opera na alma humana Parábolas de Jesus Página 206 Deus ouve cada gemido Deus vê cada lágrima Deus atende cada pedido Queridos, o rei Nabucodonosor Decidiu dar o seu testemunho pessoal Quando Jesus Cristo entra no coração Nasce dentro do pecador o desejo O anelo de partilhar Jesus Contar aos outros Quão precioso é o Salvador Jesus Abra sua Bíblia e vamos ler então Daniel capítulo 4 e o verso 1 Nabucodonosor Rei a todos os povos, nações e línguas Que moram em toda a terra Paz vos seja multiplicada Aqui está a iniciativa Do rei Nabucodonosor Testemunhar Jesus quer que você e eu Testemunhemos Testemunhas de Jesus Cristo Verso 2 diz Pareceu-me bem fazer conhecidos Os sinais e as maravilhas Que Deus, o Altíssimo Tem feito para comigo Tantas maravilhas Milagres Deus operou na vida de Nabucodonosor Que ele disse Eu não posso ficar calado Eu tenho que contar Por isso ele começa escrevendo Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas O seu reino é um reino sempre eterno e o seu domínio de geração em geração Queridos, aquele que experimenta o amor de Deus Não consegue se calar Porque o próprio Jesus falou Em Mateus capítulo 12 verso 34 Daquilo que estiver cheio o coração Daquilo que existe em abundância no coração Disso a boca vai falar Queridos, nós temos que anunciar aquilo que Jesus fez por nós Você tem uma experiência com Jesus para contar para os outros? Ou você não tem nenhuma experiência dos milagres e do poder de Jesus Cristo na sua vida? A palavra de Deus diz na primeira carta de João Primeira carta de João capítulo 1 E o verso 1 e 3 Ali nós lemos O que era desde o princípio O que ouvimos O que vimos com os nossos olhos O que temos contemplado E as nossas mãos tocaram da palavra da vida O que vimos e ouvimos Isso vos anunciamos Para que também tenhais comunhão conosco E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo Primeira João capítulo 1 verso 1 e verso 3 Queridos, isso é o testemunho pessoal do profeta João Nós temos que ter um testemunho a dar Jesus fez muitas coisas na minha vida Eu tenho que revelar Eu tenho que enaltecer esse Deus Esse Deus que se revelou através do seu Filho Jesus Cristo O testemunho pessoal é algo espontâneo Porque flui de um coração convertido e agradecido a Deus Como testemunhas de Jesus Cumpre-nos dizer o que sabemos O que nós temos visto e ouvido e sentido Se estivermos a seguir a Jesus Passo a passo Havemos de ter qualquer coisa bem positiva Para contar acerca da maneira por que nos tem conduzido Podemos dizer como lhe temos provado as promessas E achado fiéis Podemos dar testemunho do que temos conhecido Da graça de Jesus Cristo Isso está no livro Serviço Cristão Página 17 E ainda no livro Serviço Cristão Página 118 Diz assim Mal está uma pessoa convertida Nasce dentro dela O desejo de tornar conhecido de outros Que precioso amigo encontrou em Jesus Mal uma pessoa está convertida E nasce dentro dela O desejo de contar para os outros Quão precioso amigo encontrou em Jesus Serviço Cristão Página 118 Queridos Aqui no capítulo 4 Versos 4 a 8 Temos então o testemunho de Nabucodonosor Leia comigo Capítulo 4 de Daniel E os versos 4 em diante Eu Nabucodonosor Estava sossegado em minha casa E florescente no meu palácio Tive um sonho Deus se comunicou com Nabucodonosor Através de sonhos Porque ele cria nos sonhos Tive um sonho E que me espantou E as imaginações na minha cama E as visões da minha cabeça Me perturbaram Por mim Pois se fez um decreto Pelo qual fossem introduzidos A minha presença Todos os sábios de Babilônia Para que me fizessem saber A interpretação do sonho Parece que Está acontecendo o mesmo O que aconteceu lá em Daniel capítulo 2 Só que em Daniel capítulo 2 O rei Nabucodonosor Não se lembrava do sonho Mas agora no capítulo 4 Ele teve um sonho E se lembrava do sonho Mas queria saber a interpretação E lançou mão dos sábios Dos feiticeiros Dos encantadores Dos magos Dos caldeus Todos estes sábios Foram até Nabucodonosor Para interpretarem o sonho Que ele teve Mas queridos Novamente a história se repetiu Nenhum pôde interpretar O sonho Do rei E novamente ele Buscou Daniel Pediu para que Daniel Viesse até ele Capítulo 4 E o verso 6 Por mim Por mim Pois se fez um decreto Pelo qual fossem Introduzidos a minha presença Todos os sábios De Babilônia Para que me fizessem Saber a interpretação Do sonho E entraram os magos Os astrólogos Os caldeus Os adivinhadores E eu contei o sonho Diante deles Mas não me fizeram Saber a sua interpretação Verso 8 Mas por fim Entrou na minha presença Daniel Cujo nome é Beltesazar Segundo o nome Do meu Deus E no qual Há o Espírito Dos deuses santos E eu contei O sonho Diante dele Beltesazar Príncipe dos magos Eu sei que há em ti O Espírito Dos deuses santos O rei sabia Que o Espírito Santo de Deus Estava em Daniel E nenhum segredo Te é difícil Diz-me As visões Do meu sonho Que tive E a sua interpretação Verso 10 Eram assim As visões Da minha cabeça Na minha cama Eu estava olhando E vi uma árvore No meio da terra Cuja altura Era grande O sonho Que Deus deu Para Nabucodonosor Mostrava Uma árvore Uma grande árvore Verso 11 Crescia esta árvore E se fazia forte De maneira que a sua altura Chegava até o céu E foi vista Até os confins da terra Verso 12 A sua folhagem Era formosa E o seu fruto abundante E havia nela Sustento para todos Debaixo dela Os animais do campo Achavam sombra E as aves do céu Faziam morada Nos seus ramos E toda a carne Se mantinha dela Verso 13 Estava vendo isto Nas visões Da minha cabeça Na minha cama E eis que um vigia Um santo Descia do céu Verso 14 Clamando fortemente Dizendo assim Derrubai a árvore E cortai-lhe os ramos E sacudia suas folhas Espalhai o seu fruto Afugentem-se os animais De debaixo dela E as aves dos seus ramos Verso 15 Mas o tronco Com as suas raízes Deixai na terra E com cadeias de ferro E de bronze Na erva do campo E seja molhado Do orvalho do céu E a sua porção Seja com os animais Na grama da terra Verso 16 Seja mudado O seu coração Para que não seja Mais coração de homem E seja lidado O coração de animal E passem sobre ele Sete tempos Sete anos Verso 17 Esta sentença É por decreto Dos vigiadores E esta ordem Por mandado Dos santos A fim de que conheçam Os viventes Que o Altíssimo Tem domínio Sobre os reinos Dos homens E os dá A quem quer E até o mais baixo Dos homens Constitui sobre eles Verso 18 Isto em sonho Eu, rei Nabucodonosor Vi Tu, pois, Beltesazar Diz a interpretação Todos os sábios Do meu reino Não puderam fazer-me Saber a interpretação Mas tu podes Pois há em ti O espírito Dos deuses santos Então Daniel Cujo nome Era Beltesazar Esteve atônito Quase uma hora E os seus pensamentos O turbavam Falou, pois, o rei Disse Beltesazar E não te espante O sonho Nem a sua interpretação Respondeu Beltesazar E disse Senhor meu O sonho Seja contra os que Teteem ódio E a sua interpretação Para os teus inimigos Queridos Daniel ouviu O relato do sonho E por quase uma hora Ele ficou atônito E Deus revelou Para Daniel O significado Daquele sonho O Deus Das misericórdias Deu um outro sonho Para o rei Nabucodonosor O segundo sonho De Nabucodonosor Não foi uma estátua Mas uma grande árvore Cujo topo Alcançava o céu E os animais Dos campos E montanhas Se abrigavam Sob a sombra Desta árvore O simbolismo Da árvore Não era estranho Para Nabucodonosor O historiador Heródoto Conta o caso De Astierges Cunhado de Nabucodonosor Que também sonhou Com uma árvore Simbolizando Seu domínio Sobre parte do mundo O próprio Nabucodonosor Em uma inscrição Compara Babilônia A uma grande árvore Abrigando as nações Do mundo O rei Nabucodonosor É simbolizado Pela árvore No meio da terra Ele era grande Ele era poderoso Orgulhoso Prepotente O mesmo pecado De Lúcifer No céu Lúcifer O mais poderoso Anjo No céu Também foi Orgulhoso Prepotente A Bíblia diz Em Isaías Capítulo 14 Versos 12 A 14 Falando De Lúcifer No céu E da sua queda Ali em Isaías 14 Versos 12 A 14 Diz Como caíste do céu Ó estrela da manhã Filha da alva Como foste lançado Por terra Tu que debilitavas As nações E tu dizias No teu coração Eu subirei Ao céu Acima das estrelas De Deus Exaltarei o meu trono E no monte Da congregação Me assentarei Da banda do norte Subirei acima Das mais altas nuvens E serei semelhante Ao altíssimo Deus usou Nabucodonosor O rei de Babilônia Para ilustrar A queda de Lúcifer No céu Porque aqui em Isaías Capítulo 14 Está falando Do rei de Babilônia Mas sendo ele Um símbolo De Lúcifer No céu Que foi expulso Exatamente Por causa do orgulho Porque ele queria Ser Deus Queridos Nesta profecia É exposto Que Lúcifer Não estava satisfeito Com a posição De anjo Ele pretendia Ser mais do que anjo Ele queria ser A estrela da manhã Mas em Apocalipse Capítulo 22 Verso 16 Jesus diz Eu sou a verdadeira Estrela da manhã Então Lúcifer Queria ocupar No céu O lugar Do filho de Deus O chefe dos anjos Era Jesus Cristo Não era Lúcifer Mas Lúcifer Queria a posição Do filho de Deus Por isso houve batalha No céu E Lúcifer Foi expulso Do céu Lúcifer Era o mais poderoso Anjo do céu Mas não era O chefe dos anjos O arcanjo Miguel É Jesus Cristo O chefe dos anjos Tanto Nabucodonosor Como Lúcifer Ambos Manifestaram O pecado Do orgulho Porém Nabucodonosor Se arrependeu E encontrou Graça e misericórdia No perdão de Deus O movimento Da nova era Meus queridos Ensina que todos Nós somos deuses Satanás sempre Está insistindo Em fazer com que Homens e mulheres Acreditem que são Deuses Que os poderes Estão dentro deles E que eles devem Descobrir Estes poderes divinos Que existem Dentro do ser humano Porque você é um deus Essa é uma Argumentação de Satanás O movimento Nova era Ensina que todos Nós somos deuses E na religião Dos mormons A meta a ser Alcançada pelos homens É a de se tornarem Deuses Também Desde o princípio Satanás tem colocado No coração humano O desejo Que foi a causa Da sua ruína De ser Deus Foi por isso Que Eva caiu Nós lemos em Gênesis Capítulo 3 E o verso 5 Quando Satanás Através da serpente Falou com Eva E disse No dia em que dele Comerdes Se abrirão os vossos olhos E sereis como Deus Gênesis 3 5 Eva foi enganada Com a ambição De ser como Deus Nós nunca seremos Deuses Nós somos criados A imagem A semelhança De Deus Mas nunca seremos Deuses Nós somos Filhos e filhas De Deus Mas somente Deus É eterno Imortal Existente por si mesmo Incriado Para poder salvar O rei Nabucodonosor Daquele orgulho O orgulho É o pior De todos os pecados Deus Primeiramente Precisava curar Nabucodonosor Deste pecado maligno Que se chama orgulho A terapia Que Deus usou Foi a humilhação O orgulho É o pior De todos os pecados Porque fecha as portas Para Deus Deus não pode usar O orgulhoso Pois ele toma Para si mesmo A glória Que é de Deus Nada é tão ofensivo A Deus Nem tão perigoso Para o espírito humano Como o orgulho E a presunção De todos os pecados É o que menos Esperança incute E o mais irremediável Parábolas de Jesus Página 154 De todos os pecados O orgulho É o que menos esperança Incute E o mais irremediável Queridos A primeira coisa A ser aprendida Por todos os que desejam Se tornar Cobreiros de Deus É a desconfiança De si mesmos Esta declaração Inspirada está No livro Desejado De todas as nações Na página 226 Vou repetir A primeira coisa A ser aprendida Por todos os que desejam Se tornar Cobreiros de Deus É a desconfiança De si mesmos Queridos Temos que aprender A desconfiar De nós mesmos Temos que aprender A confiar Somente em Deus Tudo posso Em Cristo Que me fortalece Ele é a fonte Da nossa vitória Diferente dos livros E seminários De autoajuda Precisamos Desconfiar De nós mesmos E entender Que a nossa suficiência Vem de Deus Como disse O apóstolo Paulo Tudo posso Em Cristo Que me fortalece Filipenses 4,13 Paulo também disse Longe esteja De mim Gloriar-me A não ser Na cruz Do nosso Senhor Jesus Cristo Pelo qual o mundo Está crucificado Para mim E eu para o mundo Gálatas capítulo 6 E o verso 14 Deus usou Uma estratégia Para curar Nabucodonosor Do pecado Do orgulho Deus providenciou Para Nabucodonosor Um spa Você sabe O que é um spa Quando as pessoas Ficam num spa Para fazerem Uma lavagem Uma lavagem Em todo o organismo Para saírem Dali Revigorados Deus colocou Nabucodonosor Num spa Eu costumo chamar O spa de Deus Onde ele Por sete anos Estaria somente Bebendo água E comendo Grama Comendo vegetais Sete anos De spa Para Nabucodonosor Ser curado Do pecado Do orgulho Ele passaria Sete anos No campo No campo Vivendo e comendo Como os animais Para finalmente entender Que toda glória Pertence a Deus Meu querido irmão Deus fará Qualquer coisa Para poder salvar Você Existe uma enfermidade Muito cruel Chamada de Licantropia Na qual O indivíduo Perde a razão A sanidade mental E passa a agir Como um animal As unhas Crescem O cabelo E a barba Crescem Sem controle É provável Que essa Tenha sido A enfermidade De Nabucodonosor Vamos ler agora Daniel capítulo 4 E o verso 20 Em diante A árvore que viste Que cresceu E se fez forte Cuja altura Chegava até o céu E que foi vista Por toda a terra Cujas folhas Eram formosas E o seu fruto Abundante E em que Para todos Havia mantimento Debaixo da qual Moravam os animais Do campo E em cujos ramos Habitavam as aves Do céu És tu Ó rei Que cresceste E te fizeste forte A tua grandeza Cresceu E chegou até o céu E o teu domínio Até a extremidade Da terra E quanto ao que Viu o rei Um vigia Um santo Que descia do céu E que dizia Cortai a árvore Destruía Mas o tronco Com as suas raízes Deixai na terra E com cadeias De ferro e de bronze Na erva do campo E seja molhado Do orvalho do céu E a sua porção Seja com os animais Do campo Até que passem Sobre ele Sete tempos Sete anos Verso 24 Esta é a interpretação Ao rei E este é o decreto Do altíssimo Que virá sobre o rei Meu senhor Verso 25 Serás tirado De entre os homens E a tua morada Será com os animais Do campo E te farão Comer erva Como os bois E serás molhado Do orvalho do céu E passar-se-ão Sete tempos Por cima de ti Até que conheças Que o altíssimo Tem domínio Sobre o reino Dos homens E o dá A quem quer Verso 26 E quanto ao que foi dito Que deixassem o tronco Com as raízes da árvore O teu reino Voltará para ti Depois que tiveres conhecido Que o céu Reina Verso 27 Portanto Ó rei Aceita o meu conselho E desfaz Os teus pecados Pela justiça E as tuas iniquidades Usando de misericórdia Com os pobres Queridos Daniel deu a interpretação Do sonho Para Nabucodonosor Disse para ele Que Deus Através deste sonho Estava se propondo A colocar Nabucodonosor Num spa Por sete longos anos Para que ele vivesse E comesse Como os animais Do campo E se humilhasse E reconhecesse Que Deus É Deus Somente Deus É Criador É Eterno É Poderoso Todo-Poderoso Nabucodonosor Tinha a síndrome De Lúcifer O eu sou Eu tenho a força A Bíblia diz Em Daniel capítulo 4 Versos 29 e 30 Que no momento Em que Daniel Fez a interpretação Do sonho Por algum tempo O rei Nabucodonosor Ficou humildemente Meditando naquilo Que Deus revelara Através do sonho Mas passado 12 meses Ou seja Depois de um ano Aquelas impressões Feitas pelo Espírito Santo Na mente De Nabucodonosor Desapareceram E Nabucodonosor Voltou a se orgulhar Leia então Comigo agora Daniel capítulo 4 E o verso 28 Todas estas coisas Vieram sobre o rei Nabucodonosor Verso 29 Ao cabo de 12 meses Andando a passear Sobre o palácio real De Babilônia Falou o rei E disse Não é esta A grande Babilônia Que eu edifiquei Para a casa real Com a força Do meu poder E para a glória Da minha magnificência Vejam a exaltação Vejam o orgulho Saindo pela boca E até pelos poros De Nabucodonosor Eu Eu E eu A síndrome De Lúcifer E agora o verso 31 Ainda estava a palavra Na boca do rei Quando caiu Uma voz do céu A ti Se diz Ó rei Nabucodonosor Passou de ti O reino E serás tirado Dentre os homens E a tua morada Será com os animais Do campo Farteão comer erva Como os bois E passar-se-ão Sete tempos Sobre ti Sete anos Até que conheças Que o altíssimo Tem domínio Sobre os reinos Dos homens E os dá A quem quer E o verso 33 Na mesma hora Se cumpriu a palavra Sobre Nabucodonosor Esta profecia Se cumpriu Em Nabucodonosor E foi tirado Dentre os homens E comia erva Como os bois E o seu corpo Foi molhado Do orvalho do céu Até que lhe cresceu Pelo Como as penas Da águia E as suas unhas Como as das aves Mas ao fim Daqueles dias Eu Nabucodonosor Levantei os meus olhos Ao céu E tornou-me a vir O meu entendimento E eu bendice O altíssimo E louvei E glorifiquei Ao que vive Para sempre Cujo domínio É um domínio Sempre eterno E cujo reino É de geração Em geração Meus queridos Nabucodonosor Tinha motivos De sobra Para se orgulhar Porque realmente Babilônia É uma das sete maravilhas Do mundo antigo Os jardins Suspensos De Babilônia A grandeza De Babilônia A grandeza Dos palácios De Babilônia Dos templos Dos jardins Suspensos Da grande cidade Do Eufrates Babilônia Cobria Uma área Aproximadamente De 5 km² O comprimento Total Dos seus muros Internos E externos Era de 21 km O muro duplo Que protegia A cidade Media mais De 31 metros De espessura Os muros externos Eram de cor De barro amarelo Seus principais Portões Eram de cor azul Seus palácios Tinham a frente Coberta de ladrilhos De cor rosa E seus milhares De templos Eram de um branco Resplandecente Babilônia Era a cidade Mais linda Do mundo antigo Um tablete Cuneiforme Do tempo De Nabucodonosor Menciona Que existiam Em Babilônia 53 templos Dedicados A deuses Importantes Existiam 955 Pequenos Santuários E existiam 384 Altares De rua Todos Dentro Dos limites Da cidade De Babilônia Era uma cidade Extremamente Religiosa Babilônia Era naquele tempo A maior cidade Do mundo E a reputação De Nabucodonosor Como construtor Foi preservada Nos escritos Do sacerdote Babilônico Berossus Foi por isso Que Nabucodonosor Olhando para esta Grande e maravilhosa Cidade Se encheu De orgulho De prepotência De arrogância De autoconfiança E Deus Então colocou Nabucodonosor No spa Para que ele Se tornasse Humilde Reverente Para com o Deus Criador Dos céus E da terra Deus Desejava Que Nabucodonosor Reconhecesse A fonte Do poder O poder Que repousa Sobre os Governos E reinos Dessa terra Não depende Da força Do braço Humano Ou da estratégia Militar É o altíssimo Que reina Sobre todos E sobretudo Ele pode Por E ele pode Depor Os reis Esse testemunho Dado por Nabucodonosor Aqui em Daniel Capítulo 4 É uma confirmação De que Deus É Deus E ele é zeloso Da sua glória E ele nos busca Salvar Mas ele quer Nos fazer Humildes Ele quer Quebrar No coração humano O orgulho De satanás E ele quer Nos fazer Dependentes Dele Deus quer Nos ensinar A desconfiança De nós mesmos Só podemos Confiar Plenamente Em Jesus Se aprendemos A desconfiar De nós mesmos Queridos Aqui no capítulo 4 E no verso 35 Nabucodonosor Escreveu E todos os moradores Da terra São reputados Em nada E segundo a sua vontade Deus opera Com o exército Do céu E os moradores Da terra Não há quem Possa estorvar A sua mão Que lhe diga Que fazes Deus é soberano Deus é soberano Deixe Deus ser soberano Na sua vida Meu querido irmão Minha querida irmã Nabucodonosor Aprendeu A humildade Ele Se converteu Ele estará No céu Comprado E resgatado Pelo sangue De Jesus Cristo Uma mostra Da graça divina Que nos persegue Como um cão De caça E nos alcança E nos converte E nos transforma E nos torna Filhos e filhas De Deus E aqui no capítulo 4 Verso 36 Diz No mesmo tempo Me tornou a vir O meu entendimento E para a dignidade Do meu reino Tornou-me a vir A minha majestade O meu resplendor E me buscaram Os meus capitães E os meus grandes E fui restabelecido No meu reino E a minha glória Foi aumentada Mas agora Era um outro Nabucodonosor Agora no verso 37 Nós lemos Agora pois eu Nabucodonosor Louvo E exalço E glorifico Ao rei do céu Agora é um homem Convertido Falando Eu louvo Eu exalto Eu glorifico Ao rei do céu Porque Todas as suas obras São verdade E os seus caminhos São juízos E pode humilhar Aos que andam Na soberba Ele aprendeu Na sua própria Experiência Nabucodonosor Está dando aqui O seu testemunho O testemunho Do amor de Deus O grande E incompreensível E infinito Amor de Deus Queridos Nas três parábolas Contadas por Jesus Em Lucas capítulo 15 A ovelha perdida A dracma perdida E o filho perdido Nas três parábolas Existe um final Feliz A ovelha perdida Foi encontrada A dracma perdida Também foi encontrada O filho perdido Voltou para os braços Do pai A salvação Está à disposição De todo E qualquer Tipo de pecador Queridos É difícil Se perder Porque nós Temos que rejeitar E fugir De Deus Por muitos anos O amor de Deus Nos persegue E a graça divina Nos alcança Eu quero que você Se renda Ao amor de Deus Que você se entregue A Jesus Cristo Aceitando-o Como seu salvador Jesus Cristo Não desiste De você O amor de Deus Não desiste De nós Está provado Na Bíblia O grandioso Amor de Deus Veja quão grande É o amor de Deus Por nós Diz O profeta João Abra sua Bíblia Na primeira carta de João Primeira carta de João Capítulo 3 Veja como João Exalta Este amor de Deus É este amor Que me alcançou É este amor Que me fez um filho De Deus É este amor Que eu quero Comunicar para você Influenciar você Com amor divino Aqui diz Na primeira carta de João Capítulo 3 Verso 1 Veja quão grande amor Nos tem concedido o Pai João está extasiado Com o amor divino Eu estou extasiado Com o amor E a graça Divinos E aqui diz Que fôssemos chamados Filhos de Deus Quero um privilégio Maior do que esse Deus nos resgata Deus nos salva Deus nos faz Filhos e filhas Dele Assim como Jesus É filho de Deus Você também Meu querido irmão Você também É gerado Pelo Espírito Santo E você é feito Filho de Deus Que fôssemos Chamados Filhos de Deus Por isso o mundo Não nos conhece Porque o não Conhece a ele Verso 2 1 João 3 2 Amados Agora somos Filhos de Deus E ainda não é manifestado O que havemos de ser Mas sabemos Que quando ele Se manifestar Seremos semelhantes A ele Porque assim como é O veremos Seremos filhos E filhas De Deus Alegre-se com esta mensagem Renda-se ao amor De Jesus Cristo Deixo aqui O meu apelo Que Jesus Cristo Seja o seu salvador Meu querido irmão Deixe-se envolver Pelo amor De Deus E dê o seu testemunho Leve Jesus Cristo A todos Em todos os lugares Por onde você for Mostre quão precioso É Jesus Cristo Deixo com você A bênção Do meu Jesus E a paz Que só ele Pode dar Amém Se você gostou do vídeo Não se esqueça De se inscrever no canal Deixar seu like E também compartilhar o vídeo Que Jesus te abençoe E até a próxima Tchau 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 Tchau